E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje é um vídeo sobre um assunto um pouco sério, então não vai ser zoeira nem nada, é mais sério hoje Hoje eu quero falar com vocês sobre o artigo 13 e o possível fim do Youtube e outras redes sociais aí Eu sei que eu não sou da Europa, eu moro no Brasil e essa lei não vale pra mim Porém cara, meu conteúdo é sobre Portugal e 95% dos meus inscritos são de Portugal, que são da Europa Mas mesmo que eu não tivesse nenhuma ligação com a Europa, eu acho que todo mundo tinha que se ajudar agora Porque assim, eu não consigo entender uma lei em pleno século XXI, a época que a gente tava vivendo Que é tipo tecnologia, internet, os caras fazem uma lei pra ferrar a gente com a internet Eu não consigo entender, e ainda mais na Europa cara, se fosse no Brasil a lei eu até entenderia Não, tô brincando tá Eu já tinha ouvido falar sobre isso com o vídeo do Felipe Neto, há umas duas semanas atrás Ele já tinha comentado sobre isso, e eu vou explicar rapidamente o que é isso daqui pra você Caso vocês queiram saber mais sobre o artigo 13, vão no link na descrição, que é o vídeo do Wante Lá ele explica melhor, ele até bota um pedacinho de um vídeo do Youtube explicando Então caso você queira saber mais, termina esse vídeo aqui, vai no vídeo do Wante lá que ele explica melhor Basicamente o que é o artigo 13? Ele faz com que as donas das plataformas, tipo a Google, um exemplo aqui, a Google ela é dona do Youtube Ela faz com que essas donas se responsabilizem 100% sobre os direitos autorais Qualquer coisa que você postar no Youtube, no Facebook, no Twitter, ou o Google Imagem mesmo Que é um monte de coisa postada lá de imagem Quem se responsabiliza por elas, pelos direitos autorais, é a Google, é a dona daquela plataforma Então assim, se essa lei for pra frente, ela já foi aprovada acho que em setembro, alguma coisa assim Mas se essa lei for pra frente, cara, a Google praticamente vai ter que sair da Europa Então vai sair um monte de rede social da Europa Porque eles não vão se responsabilizar por tudo que a galera postar Porque cara, imagina, na Europa inteira, quantos vídeos são postados a cada segundo, cara, imagina E ela se responsabilizar por isso, não tem como Então provavelmente o Youtube vai ter que cancelar o envio de vídeo Vai ter que cancelar um monte de vídeo, bloquear, né, que já existe aí E eu acho que ela nem vai continuar na Europa por esse motivo, cara Então assim, uma lei bem séria Que tipo, se for pra frente mesmo, a galera vai ficar sem essas redes sociais E não dá pra entender, cara Olha a época que a gente tá vivendo E tentar tirar isso da pessoa Eu acho que, mano Não dá pra entender O Ant diz no vídeo dele que pode ser, né, alguma coisa ali com a TV Com as mídias antigas Eu não sei, cara Sempre tá tendo essas tretas, né Entre a internet e a mídia Antiga, televisão, rádio Aqui no Brasil já tem uma melhorada Eu acho que a galera já aceitou um pouco Tanto que muito artista, muito apresentador, gente de TV Já tem canal no Youtube Eu acho que aqui a galera já aceitou um pouco Porém, em Portugal e nos outros países da Europa Eu acho que ainda tem uma tretinha boa aí Tem o exemplo do Pio Lai Pai Eu lembro de um canal na TV em Portugal que brigou com os Youtubers aí também Então eu acho que aí o negócio já tá um pouquinho mais feio Pode ter alguma influência, sim, por trás das mídias antigas Eu não sei, cara Eu só tô repassando essa mensagem E eu também vou deixar na descrição o link de uma petição que a galera criou Já tá com mais de 3 milhões de assinaturas Eu vou deixar aí, mesmo se você não for de Portugal ou da Europa Assina pra ajudar Eu não sei se resolve alguma coisa a petição Porque aqui no Brasil rola um monte de petição contra algumas leis aí Que a galera tá criando E mesmo assim o pessoal ignora Então eu não sei se vai ajudar Mas vai tá aí na descrição E é isso, galera Eu só quero passar pra frente esse assunto Porque é muito importante Mesmo não sendo da Europa Eu tenho inscrito de lá, amigo de lá Então assim Mesmo se eu não tivesse, como eu já falei A gente tem que se ajudar agora Tem que espalhar essa mensagem Mas é isso Eu só queria passar a mensagem Se você quiser saber mais a fundo sobre o artigo 13 Link na descrição do vídeo do Ant Lá ele também coloca alguns links no vídeo dele Sobre mais do artigo 13 Então vão lá, assistam É isso então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal caso você não seja inscrito Botãozinho vermelho pra se inscrever E também me segue no Instagram Teagronautix Hoje eu ia postar outro vídeo sobre Os hinos dos times de Portugal Porém eu acho que é mais importante Postar isso agora Amanhã ou depois eu posto um vídeo sobre o hino Beleza? Então se inscreve aí se você quer receber E tchau